É, então, são metodologias que reforçam ali o comportamento positivo e punem ou tiram algo do comportamento negativo, né? São formas de trabalhar com a criança. Não é a forma que eu, Cecília, acredito que é mais válida, né? Que a criança vai construir, né? Então, assim, eu não quero que o Ian, ele fique um dia sem me bater pra ganhar uma estrelinha. Certo. Eu quero que ele consiga se expressar. Mamãe, eu tô com raiva porque você fez isso, né? E eu quero que ele traga a tônica, que ele construa isso. Não é para ganhar a estrelinha, não é para ganhar alguma coisa ou que ele deixe de fazer porque senão ele vai perder. Eu quero que ele se escute. Ó, eu tô bravo. E é tão bonito quando a gente constrói com a criança. Teve um dia que eu falei com os meus filhos gritando. Melissa, Ian! Aí o Ian olhou pra mim e falou, Mamãe, não precisa falar desse jeito. Agora você vai ter que pedir desculpa. Ele tem quatro anos. Eu olhei pra ele e falei, Ian, você tem toda a razão. Já tem um gatilho diferente ali, ó. Mel, Ian, desculpa o jeito que eu falei. Eu tô com raiva porque vocês dois não estão me escutando. Mas esse jeito que eu falei não é legal mesmo. Porque se eu quero que eles não gritem, quando eu gritar, não é nem... É... Nem digo assim, eu nunca mais posso gritar. Porque eu vou gritar. Eu canso, fico nervosa. Eu vou bater uma porta. Mas quando eu saio do meu eixo, eu preciso contar pra eles. Olha, a mamãe saiu do eixo. Desculpa. Por isso que eu fiz. Eu acredito nessa educação que a gente constrói. É processual. É mais longo. Eu não quero premiar o meu filho porque ele tomou o banho. Ele vai tomar o banho porque... Tomar banho é saudável, filho. É saudável. Isso que você fez não é legal. Me machucou. Eu fiquei aí chateada. Então, eu não quero que ele deixe de fazer porque ele vai perder alguma coisa. Entende? É. Isso é interessante. Isso é interessante porque... Vai acontecer isso também. E ele... E a... A chavinha já tá virando ele. Sim. Não necessariamente ele vai te... Falar isso sempre. Mas nesse dia ele... Ele... Uai, mãe, peraí. Você fala comigo que eu não posso falar alto, gritar, uai. Sim. É, já tá virando a chave. Quatro anos de idade, imagina. É, não. Eles me... Eles me trazem pro eixo direto, assim. Direto. A Mel, ela fala cada coisa, assim. Teve uma hora... Um dia que eu tava muito nervosa, assim. Eu tive uma reação exagerada com ela. Ela falou, Mamãe, você falou isso desse jeito comigo só porque eu demorei um minuto pra te escutar? Aí eu olhei pra ela e falei, Filha, você tem razão. Eu que tô cansada. Eu já tava nervosa. Então, eles me ajudam a voltar pro meu eixo. Isso é muito legal. Isso é muito bonito, assim. É, bonito. Legal. Tchau. 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 Tchau.